estudo sobre jejum, a prática do jejum e oração. Então, como nós temos introduzido na terça-feira, nós terminamos falando exatamente a parte em que Jesus mostra aos seus discípulos, dizendo que os discípulos foram questionados pelos fariseus e pelos discípulos de Jesus, foram questionados pelos fariseus e pelos discípulos de João, o porquê eles não jejuavam, se eles faziam esse jejum. E Jesus deu aquela resposta, que nós achamos lá em Lucas capítulo 5, versículo 33 a 35, onde Jesus vira e fala, olha, você não pode pedir que os convidados, os amigos do noivo, fiquem sem comer ou sem festejar com a presença do noivo. Quando o noivo está presente, deixa eles comemorarem. Vai chegar o tempo em que o noivo não vai estar presente, então eles vão fazer isso. Então, ele usa essa alegoria para falar sobre a vida dele, a presença dele. Quer dizer o seguinte, olha, eu estou no meio deles agora. Então, não é a hora deles fazerem isso, deles estarem praticando esse jejum. Mas vai chegar o tempo. Quando eu não estiver entre eles, que sim, eles deverão praticar o jejum. E outra coisa também que fica claro, que nós precisamos ver a partir de agora, é o seguinte, é que Jesus sempre deixou muito claro que a prática do jejum nos moldes judaicos, nos moldes que aqueles homens faziam, não tinha muita validade. Ou não tinha validade. Lembra que nós citamos aqui a oração daquele fariseu que falava, eu jejum duas vezes por semana. Era uma prática que eles se orgulhavam dela. Mas a motivação que leva à prática do jejum, ela não pode ser errada. Por quê? Porque lá em Tiago, quando o Tiago fala sobre a oração, não sei se vocês já notaram, Tiago fala assim, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para esbanjais os vossos próprios prazeres e deleites. Olha aqui, ele está falando sobre a oração. Tiago, ao falar sobre a oração, ele fala que, escrevendo para a igreja, porque a carta de Tiago, na epístola de Tiago, é para a crente. Então, ele escreve a igreja e fala assim, Olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem para esbanjar nos vossos próprios prazeres e deleites. Ou seja, até quando nós oramos, nós temos que ter a motivação correta e pedirmos as coisas certas. É por isso que Deus também fala na questão da oração. Ele fala, tudo aquilo que pedis, conforme a minha vontade, isso também vai ser dado. Por quê? Porque existe uma oração hoje, irmãos, não sei se vocês vão entender. Eu sei, acho, creio que vocês vão entender. É uma oração prepotente e orgulhosa, onde eu oro para mim, para eu ter, para eu alcançar, para eu ser. E até mesmo espiritualmente, muita gente ora com o intuito de ser alguma coisa. Dele alcançar alguma coisa, de uma proeminência espiritual, para que os outros vejam nele isso. Então, esse tipo de oração também é errada. E o que isso tem a ver com o jejum? Por quê? Porque os fariseus, para demonstrar, eles jejuavam para provar uma religiosidade e uma espiritualidade para as pessoas. Eles faziam essa prática, eles tinham a prática do jejum como uma forma de simplesmente revelar às pessoas a sua religiosidade e a sua espiritualidade. Irmãos, todas essas coisas, elas têm que ser aplicadas à nossa vida hoje. A vida de igreja hoje é o que nós vivemos hoje. Porque, irmãos, muitos hoje também têm as práticas religiosas, têm os costumes. Eu vou usar os costumes eclesiásticos, vamos falar um termo mais simples. Os costumes de igreja, as práticas de igreja, de ir na igreja, cantar, levantar a mão na escola dominical, dar dízimo, dar oferta, participar. Sabe, irmãos, não é errado nada disso muito. Pelo contrário, nós temos que fazer tudo isso. Só que isso não pode ser feito com o intuito de mostrar uma espiritualidade e uma religiosidade vazia. Porque vira um legalismo. E é isso que acontecia com a prática do jejum naqueles tempos, naqueles tempos em que Jesus questionou. Porque Jesus chegou a falar e citar aquilo que estava escrito nos profetas. Ele fala assim, olha, a Bíblia diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lá em Isaías, capítulo 1, fala sobre as festas, as luas novas, aquela coisa toda. Isaías escreve Deus falando o seguinte, olha, eu tenho nojo das festas que vocês me dão. Eu tenho nojo do culto que vocês me prestam. Porque vocês se reúnem nas festas das luas novas que tinham. Vocês se reúnem para jejum e oração. Vocês fazem tudo isso. Mas o pecado superabunda na vida de vocês. Então eu tenho nojo disso. O que eu quero de vocês é que vocês levantem mãos limpas, mãos santas. E aí nós vemos lá no capítulo 1, versículo 18, aquele clássico da palavra, aquele convite ao arrependimento, onde ele fala, vinde a mim e vós, é, vinde a mim e vós, aí é, Mateus. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como caminhezinho, eles se tornarão brancos com a mais pura neve, né? Sejam como escalate, eles se tornarão puros. Ou seja, falando que Deus, ele pode purificar o homem. É nesse contexto, no contexto daquilo que eles estavam fazendo de forma errada. E lá em Isaías mesmo, nós temos aquilo que a Bíblia fala e mostra como que essa prática do jejum, ela pode ser errada. Porque o jejum, ele pode ter uma prática vazia e sem efeito. Sem efeito nenhum. Por quê? Porque se ele é feito da maneira errada, com o propósito errado, o jejum simplesmente, ele é nada. E olha o que diz em Isaías 58, versículos 3, parte A. Diz assim, os judeus falando, os crentes falando para Deus. Por que jejuamos nós e não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eles estavam revoltados com Deus porque eles faziam jejum, porque eles afligiam a alma e eles não estavam tendo resposta de oração daquilo que eles estavam fazendo. Resposta ao jejum que eles faziam. Então, eles foram questionar a Deus sobre isso. Por que não atentas para o nosso jejum? Por que não atentas para aquilo que nós fazemos? Nós estamos afligindo a nossa alma e o Senhor não leva em conta nada do que a gente faz. Esse é um problema, amados, com o jejum. Porque muita gente acha que ao fazer o jejum, Deus se torna quase obrigado a responder ou a fazer aquilo pelo qual a pessoa está colocando diante dele jejum. Mas é interessante estar no mesmo capítulo, 58, a parte B e o versículo 4, a parte B do versículo 3 e o versículo 4, a resposta que Deus dá a esse questionamento. Deus fala assim para eles. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para ferides com punho e nico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz, a vossa voz no alto. Perdão, vou ter essa interrogação, estou em óculos. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz, a vossa voz no alto. Ou seja, Deus está falando com eles o seguinte, vocês estão jejuando por interesses próprios, por rixas, por picuinhas um com o outro. Sabe, amados, muitas vezes nós fazemos propósitos de oração e de jejum, finalidade, uma finalidade que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer da gente. A gente está pedindo ou fazendo alguma coisa realmente com um intuito totalmente egoísta e aqui Deus vai mais longe. Fala que era para ferir, para rixa. O pessoal fazia jejum por rixa. Por rixa. Irmãos, eu já vi, eu já vi pastor competir com o outro quem é que fica mais tempo em jejum. Eu já vi isso acontecer. Eu fico tantos dias, eu fico... Mas para que isso? Deus não precisa disso, não. Sabe, as pessoas fazem com um intuito totalmente errado, totalmente mesquinho e não espiritual. E o interessante é que nós podemos ver pela resposta de Deus é o seguinte, que se eles fizessem o jejum pelo motivo certo e da maneira correta, a voz deles seria ouvida no alto. Deus responderia. O problema não é que Deus não quer responder. O problema é que as pessoas estão fazendo da maneira errada. Era isso que estava acontecendo. Então Deus, ele fala, olha, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, se vocês continuarem fazendo esse tipo de jejum, a voz de vocês não vai subir até o alto. Eu não vou escutar o que vocês estão falando. Agora, se vocês agirem diferente e jejuarem de maneira diferente, é claro que eu vou ouvir o que vocês estão falando e eu vou agir a favor de vocês. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós entendermos que na Bíblia, apesar de não termos uma ordem para jejuar, nós temos uma recomendação de como fazê-lo. Nós temos uma explanação na palavra de motivos e de maneiras que nós devemos fazê-lo. E uma coisa que fica muito clara em relação ao jejum é o quê? É que nós não devemos jejuar por motivos egoístas, por motivos realmente errados. E eu acho muito interessante quando Deus coloca aqui em Isaías 58, onde ele fala o seguinte, Eis que no dia que jejuais cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, há um jejum. Eu não faço, mas outro tem que fazer no meu lugar. Ou eu cuido do que é meu interesse. Eu estou jejuando, mas eu vou tocar o meu gado do jeito que eu tenho que tocar, eu vou fazer as coisas do jeito que eu tenho que fazer, eu vou trabalhar de uma maneira normal. Estão entendendo, irmãos? Então, é necessário que nós, ao praticarmos o jejum, nós saibamos tirar tempo para isso. Saibamos tirar tempo para isso. E o propósito do jejum? Quais são os propósitos do jejum? Pelo quê e para o quê nós podemos jejuar? Então, irmãos, olha, uma pessoa, certa pessoa falou o seguinte, um pregador, ele disse o seguinte sobre o jejum, olha só. O jejum não muda a Deus, Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum, irmãos, não vai mudar a Deus. O nosso jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes e depois do seu jejum. Agora, quem é que muda com o jejum? Nós. Nós que praticamos o jejum. Nós que tomamos a atitude de sermos e de fazermos o jejum. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque ao fazermos isso, ao fazermos isso, nós vamos ver que nós nos tornamos pessoas mais atentas àquilo que Deus quer para nós. Nós vamos nos tornar pessoas mais sensíveis à voz do Espírito. E por que isso? Porque nós estamos nos dedicando, porque nós estamos nos consagrando, porque nós estamos nos dando ao Senhor nesse sentido. Quando, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, quando nós abrimos mão daquilo que me é natural, como a alimentação, daquilo que me é necessário para a minha força física, como é a alimentação, quando eu abro mão disso para me dedicar ao Senhor, eu estou mostrando naquele momento, e eu estou dizendo para mim mesmo, que Deus é mais importante para mim, que estar com o Senhor é mais importante para mim, do que até aquilo que eu necessito fisicamente e materialmente para a minha subsistência. O jejum, irmãos, não torna Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Não é isso, irmãos. O jejum não vai tornar Deus nem mais bondoso, nem mais misericordioso para conosco. A questão do jejum está ligada diretamente a nós. É a nossa necessidade de romper com as barreiras e as limitações da carne. Porque quando é um jejum, irmão, nós estamos indo contra a carne? Sim. Quando eu falo contra a carne, um desejo natural da carne, qual é? Alimento. Nossa. Aí no Brasil, vocês já comeram, né? Já jantaram, ainda não, né? Eu vi o Hudson, na hora que abriu o videozinho, ele estava só assim, mastigando alguma coisinha, no finalzinho, antes de entrar, né, Hudson? Estava aí comendo alguma coisa. Olha lá. Deixa eu ver. Muito bem, Hudson. Muito bem. Vai tripudiando aí. Então, olha só. A gente sente necessidade. A gente sente fome. A gente quer comer. Então, quando eu me dedico ao jejum, não é Deus que vai se tornar mais misericordioso ou mais bondoso. Porque, irmãos, nada do que eu faço ou eu deixe de fazer vai alterar quem Deus é. Deus, ele é imutável. Deus, ele é constante. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo. O amor dele é o mesmo. A misericórdia dele é a mesma. A justiça dele é a mesma. Sabe? A ação de Deus, a ira dele contra o pecado é a mesma. Nada muda. Ele é o mesmo. Então, quem é que é transformado? Quem é que muda com isso? Sou eu. Porque eu aprendo que eu abro mão daquilo que é desejo meu, daquilo que é necessidade minha para me dedicar ao Senhor. Então, isso me transforma. Isso mostra a importância que Deus tem para mim. Então, isso começa a fazer a diferença. Sabe, amado, quando nós jejuamos, nós abrimos mão de algo que nos é natural, que é a necessidade do alimento. E quando nós fazemos isso, nós vamos dedicar o nosso tempo. Esse tempo nosso, das nossas vidas, ao Senhor. Reconhecendo quem Ele é. Quando eu abro mão do meu alimento para buscar ao Senhor, eu estou dizendo, Senhor, acima da dependência do alimento para o meu sustento, eu dependo do Senhor. Acima da dependência que eu tenho do alimento para me fortalecer fisicamente, eu preciso ser fortalecido espiritualmente. E eu dependo do Senhor. Sabe, quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo uma coisa, nós estamos dizendo ao Senhor, eu reconheço que o Senhor detém todo o poder. Eu reconheço que eu estou abrindo mão do alimento, não é por uma coisa vaga, por um ser qualquer, não. Eu estou abrindo mão de uma necessidade que eu tenho, de um momento que eu tenho, de um prazer que eu tenho, e o que é comer, porque não é só necessidade de comer, também é um prazer. Eu abro mão disso para dedicar esse tempo a quem? Ao Senhor. Porque eu quero dizer que o Senhor é o meu maior prazer. Eu quero dizer que o Senhor é a minha maior necessidade. Vocês lembram daquele salmo, agora me foge o nome dele? Como suspira corça pelas correntes d'água, assim suspira, ó Deus, por ti a minha alma. Não tem esse salmo de Davi? Quando ele fala como suspira corça pelas correntes d'água. Vocês conhecem a história desse salmo? O contexto desse salmo da corça? A corça é como um camelo, é um bicho, é um animal que bebe muita água. E ela enche e fica no reservatório dela. E segundo os historiadores, segundo a história do salmo, o que acontece com a corça é o seguinte, ela quando bebe muita água, e ela é guiada, então, ela é guiada instintivamente em direção à água. Mas se ela se afasta por algum motivo, por ser perseguida, por estar sendo caçada, e ela foge, e ela vai para um lugar distante, e naquele lugar, a água seca, ela chega, pega um momento de estiagem, onde não tem mais água para ela beber, e ela, então, tem o seu reservatório de água, todo minguando, 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 quando chega ao final desse reservatório, ela sabe que vai morrer. A corça sabe que vai morrer, porque ela instintivamente sabe que não está perto das correntes d'água. Aí, sabe o que a corça faz? Ela procura o lugar mais alto que existe perto dela. Ela vai procurar um lugar mais alto. Pode ser, ela vai instintivamente atrás de um lugar mais alto. E naquele lugar, instintivamente, ela vai virar o seu focinho, a sua cabeça, em direção aonde tem água. E aí, diz a história que ela dá um suspiro e morre. Dá um suspiro e morre, porque ela sabe que não vai ter condição de chegar à água. O seu reservatório acabou, não existe água perto. Então, ela dá um suspiro e morre. É nesse sentido que Davi fala, assim como a corça suspira pelas correntes da água. Assim suspira, ó Deus, por ti, a minha alma. A corça, ela suspira como sendo dizendo o seguinte, o que eu preciso e a minha necessidade de vida é o quê? É a água. É essa água. Então, como ela suspira por essa água com toda a força que ela tem, porque tudo que ela necessita é da água, mas ela sabe que não vai ter. Mas então, ela dá aquele suspiro mais profundo e morre, desejando aquilo. Então, o salmista fala que assim tem que ser a nossa alma. O suspiro como o suspiro da corça. Eu devo desejar o Senhor das entranhas da minha alma como se fosse o último suspiro da minha vida. O suspiro de esperança, de tipo, o maior desejo que eu posso ter é o Senhor. Então, irmãos, quando nós rejuamos, eu estou usando todo esse contexto para falar exatamente isso. Quando nós rejuamos, irmãos, eu estou dizendo isso ao Senhor. Eu estou dizendo como suspira a corça pelas correntes d'água. Senhor, assim suspira a minha alma. Eu estou abrindo mão das coisas que eu tenho neste mundo que me são necessárias neste mundo. Por quê? Porque eu acredito que o Senhor é o melhor para mim. Então, irmãos, quando nós fazemos o jejum, é assim que nós devemos fazer. E aí eu falo, jejum sem oração, irmãos, é dieta. Viu? Jejum sem oração é dieta. Não adianta, irmãos, você falar, eu estou fazendo jejum há dois, três dias se você não parou para orar nesses dias. Se você, ah, eu estou fazendo um jejum aqui dessa forma, se nós não paramos para orar. Irmãos, ao abrirmos mão da nossa alimentação, nós devemos aproveitar o tempo. Eu já falei sobre isso e vou fortalecer de novo esse pensamento. Nós devemos aproveitar o tempo que nós não estamos comendo. Para o quê? Para orarmos e para buscarmos ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Sabe, irmãos, não adianta eu parar de comer, falar que eu estou jejuando e desenvolver, aproveitar aquele tempo para desenvolver as minhas atividades, eu ir no banco, eu fazer uma coisa extra, eu assistir um filme. Não, irmão, nada disso. Se eu não tiro momento para orar, não adianta. Eu tenho o costume de fazer o seguinte, quando dá a minha hora, quando é o meu dia de jejum, quando vai dando tipo o horário do almoço, eu tiro aquela hora de almoço todinha, eu vou para a oração, é o tempo que eu me dedico, não que em todo tempo a gente está concentrado no Senhor, mas eu faço os meus afazeres, mas quando eu paro, ah, é o café da manhã, ah, é o almoço, ah, é o lanche da tarde, seja o período que eu estou tirando de jejum, naquele momento eu paro para orar, eu paro para orar. É por isso que nós temos que escolher os momentos e os locais também de fazermos jejum. Vocês entendem? Que, por exemplo, olha só, dá para você fazer um jejum na firma, na empresa? Dá, dá. Você não vai almoçar lá com seus colegas, mas você vai procurar um lugar para você orar. Você pode ir para o banheiro, você pode ficar no escritório, você pode ir para o meio de um pátio, você pode, naquele momento você vai estar orando. Agora, não dá para você falar que está fazendo jejum no meio de uma rodinha batendo papo com as pessoas durante o almoço. Não estou almoçando, mas estou aqui batendo papo, rindo, 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 que jejum é esse? Aí chega na hora que vai entregar o jejum, que vai, fala, marquei o horário até esse horário, agora vou entregar o meu jejum, vou comer agora. Aí fala, Senhor, eu te entrego esse dia de jejum. Mas que dia de jejum? Você passou fome. Você passou fome, você não fez nada mais do que isso. Então nós precisamos aprender a fazer isso. Saiba mais, olha, quando nós jejuamos, nós adoramos a Deus. Quando nós jejuamos, nós nos aproximamos mais dele. Nós negamos as nossas vontades e reconhecemos quão pequenos e dependentes nós somos do Senhor. E quando nós vivemos isso, irmãos, nós crescemos espiritualmente. Nós nos fortalecemos em nossa fé. Nós nos fortalecemos olha, quanto mais nós orarmos, mais íntimos de Deus nós nos tornamos. Quanto mais nós praticarmos o jejum, mais isso também vai nos fortalecer espiritualmente. Espiritualmente. Então nós devemos aprender a fazer isso. Nós devemos buscar isso. E não é errado, irmãos, ao fazermos isso, termos propósitos, propósitos diversos. propósitos como orar suplicando a ajuda de Deus para alguma necessidade pessoal, para outras pessoas. Não é este o problema. Nós podemos ter, nós vamos falar sobre alguns desses propósitos aqui. Sabe, nós devemos orar e jejuar com propósito. Sabemos pelo que estamos fazendo. jejuar, irmãos, simplesmente por jejuar? Não. Por que você está jejuando? Ah, porque é um costume. Tá, mas por que é um costume? O judeu jejuava duas vezes por semana porque era um costume. E aí? Não é jejuar por costume. É jejuar por um propósito. Você tem que ter um motivo. Ah, eu estou jejuando. Por que você está jejuando? Porque eu quero me consagrar mais ao Senhor. Ok? Por que você está jejuando? Ah, porque eu estou buscando uma resposta do Senhor. Ah, por que você está jejuando? Porque eu estou enfrentando uma dificuldade e eu quero a vitória do Senhor. Eu quero a cura do Senhor. Eu quero uma resposta do Senhor. Eu quero uma direção. Eu estou buscando... Você tem que ter um propósito para fazê-lo. Olha só. Lá em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21, tem uma história, né? Aquela história do pai que se aproxima de Jesus e ele fala sobre o seu filho que estava com um problema espiritual e que os discípulos não conseguiram libertá-lo. Vamos ler esse texto? Mateus 17, 14 a 21. Diz assim, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques e está sofrendo muito e muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu, porque a fé de vocês, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas, esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Tem uma versão que diz, essa casta de demônios, essa categoria de demônios só sai pela oração e pelo jejum. É interessante, irmãos, que a prática do jejum dentro dos princípios bíblicos ressalta realmente um crescimento espiritual para aqueles que o fazem. Mas, o que nós devemos entender é o seguinte, que não é o jejum a solução do problema. Não é. Não é o jejum. Aqui, nessa passagem, nós podemos ver muito claramente que Jesus foca em primeiro lugar na fé e não no jejum. Jesus, ele fala, olha, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus não falou, porque vocês não jejuaram. Não foi essa a resposta de Jesus. Jesus não virou para ele e falou assim, ah, por que nós não conseguimos expulsar o demônio desse menino? Por que a gente não conseguiu curá-lo? Ah, porque vocês precisavam jejuar para poder fazer isso. Não. Jesus falou, porque falta fé. Porque falta fé. Então, Jesus, ele expressa aos discípulos a necessidade da fé. Aí, ele fala, no final, você vê que a ênfase todinha é sobre a questão da fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai poder... Você vê que a ênfase da passagem está na fé. No final, ele diz o seguinte, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aí você fala, mas peraí, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é o seguinte, é que quando os discípulos eles oram em jejum, quando nós oramos e jejuamos, a nossa fé é aumentada. É isso que está incluso aqui. A ênfase, irmãos, não está no poder do jejum, está no resultado que aquela, que essa atitude, que essa prática gera em nós, faz em nós. O que acontece é, o que Jesus está mostrando é o seguinte, essa casta só sai com oração e jejum. Quer dizer o seguinte, se vocês orarem e jejuarem, vocês vão ter, vocês vão ser fortalecidos espiritualmente. Vocês vão ser aquecidos espiritualmente. Com isso, a fé de vocês vai o quê? Vai aumentar. Vocês vão ter mais fé. E quando vocês se depararem com uma situação dessa, vocês vão poder o quê? Sai em nome de Jesus. Não porque o jejum fez, mas porque a prática do jejum resultou em nós o quê? Em uma vida diferente daquela que nós tínhamos. Nós os consagramos mais. Olha só, nós devemos ler a Bíblia e estudar a Bíblia todos os dias, irmãos? Sim. Essa é uma prática que a gente faz? Vamos ser muito sinceros. não. Poucos são aqueles, irmãos, que sistematicamente, de uma forma disciplinada, leem a Bíblia e oram todos os dias. É muito fácil, irmãos, nós pararmos de ler a Bíblia e orar. Teve uma pesquisa que foi feita, irmãos, entre pastores em São Paulo. E o resultado dela, o que foi me passado, é que perguntaram quantos pastores já tinham lido a Bíblia toda pelo menos uma vez, pastores. 49% deles falaram que nunca tinham lido a Bíblia toda uma vez. Você já imaginou, irmãos, pastor que não leu a Bíblia toda nenhuma vez? Ridículo, não é? Fala a verdade. Você confiaria a sua vida a um médico que não estudou, que não terminou o curso dele? não. Como é que pode, então, um pastor, estou falando de pastores, irmão. Como é que pode um pastor falar que, olha, é o meu livro de regra e fé, o que eu vivo para ensinar, e eu não leio a Bíblia toda? Aí você fala, né, pastor precisa. Aí eu vou falar assim, é só pastor que precisa, irmão? A Bíblia é só livro de regra e fé para o pastor, é para você também. Como é que nós vamos aprender o que a palavra de Deus disse se nós não a estudamos? Ouvindo de outros? Ótimo. Deus levanta pessoas para falar conosco. Mas o maior desejo de Deus sempre foi e sempre é falar diretamente com cada um de nós. A Bíblia fala que quando nós o buscamos de todo o coração, ele vai nos revelar coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o invocam para aqueles que o buscam. Sabe, amados, Deus quer revelar coisas grandes e ocultas a cada um de nós. Então nós temos que ler a Bíblia e orar? Sim. Temos acesso a isso? Temos que usar isso? Sempre? Sempre. Devemos nos fortalecer nisso? Claro. Irmãos, eu leio a Bíblia e oro. Eu faço isso, procuro fazer isso de forma rotineira há muitos e muitos anos. Eu procuro fazer isso de forma diária há muitos e muitos anos. Agora, irmãos, isso não invalida que de vez em quando eu precise também da ferramenta do jejum. Não é porque eu leio e oro a Bíblia. Não é porque eu oro e leio a Bíblia que eu não necessite de vez em quando dessa ferramenta poderosa que é o quê? o jejum. Eu necessito dela também. E quando nós jejuamos, eu posso, como eu já falei, eu posso jejuar por problemas pessoais, por um problema difícil de superar, uma decisão importante, uma crise na igreja, uma crise na família. Sabe, amados, necessidade de mudança. Já teve aquela necessidade de mudança e você sente que não consegue? Não tem aquela coisa que você sabe que Deus está pedindo de você, que você deve fazer, que você deve tomar uma posição, mas você sente, puxa, eu não consigo vencer isso, eu não consigo mudar isso, mesmo sabendo que é errado. Então, irmãos, um bom jejum ajuda nisso. Você se consagra ao Senhor e entrega aquilo ao Senhor, ora ao Senhor, busca, tira tempo para isso. Irmãos, e essas coisas acontecem. Sabe, amados, nós podemos e devemos orar, a Deus através do jejum buscando a diferença para as nossas vidas. Agora, sabendo de uma coisa, que o jejum não é uma forma de pressionar Deus para darmos, para nos dar aquilo que nós queríamos ou queremos. Eu lembro de uma história muito, muito especial na minha vida, na vida da Elisângela também, que ela também estava presente nisso, foi uma amiga nossa chamada Soraya. A Soraya, ela tinha lúpus, não tem lúpus? Ela era uma mulher, se eu não me engano, na época, com 30 e poucos anos, 53 anos, tinha um filhinho de três anos e ela, o filhinho chamava-se Rafael, chama-se Rafael, e ela teve lúpus. E esse lúpus nela, realmente amados, ela era uma pessoa fantástica. Ela ajudava, ela era enfermeira, trabalhava com pessoas, ajudando pessoas, sempre, sabe? Uma pessoa superativa na igreja e quando deu lúpus nela, o caso dela foi ficando muito grave. E eu lembro que um dia ela ia fazer alguns exames, estava vivendo uma situação muito delicada com lúpus e todos nós nos colocamos em jejum e oração em favor da Soraya. E nós jejuamos e oramos, a nossa igreja, outras igrejas, amigos, todo mundo, sabe? Não tem aquela que a gente chama de campanha de oração. Ela era uma pessoa muito querida, então um mundo de gente jejuando e orando pela Soraya porque ela ia fazer um exame e nós queríamos o resultado e ver Deus agindo. Pois bem, ela fez o resultado e o resultado foi que ela continuava doente. Aí um dia ela estava lá em casa conversando comigo e ela virou, enquanto o Elisângelo estava trabalhando, o marido dela preparava coisas no computador e trabalhava fazendo algumas coisas gráficas para Elisângelo e retiros de casais, encontros de casais e os dois estavam sentados no escritório trabalhando em umas ideias que eles estavam desenvolvendo e eu e ela na mesa conversando. E aí ela virou e falou assim, pastor, eu estou muito triste. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque olha, eu jejuei, nós jejuamos, todo mundo jejuou e orou e Deus não respondeu as nossas orações. e Deus não respondeu as nossas orações. E naquele momento veio uma palavra de Deus ao meu coração como pastor para ela. E uma palavra que não é uma palavra tão boa de se dar, mas veio ao meu coração. E eu virei para ela e falei assim, Soraya, Deus respondeu a nossa oração, sim. Deus respondeu a nossa oração. E naquele momento, eu lembro que quando eu falei isso para ela, os olhinhos dela brilharam porque ela esperava como se fosse naquele momento, agora, sabe aquela palavra que vem do alto de Deus, assim, agora você vai ser curada? Eu falei assim, Deus respondeu, tipo assim, essa resposta vem agora e você vai estar curada. Aí eu virei para ele e falei assim, Deus respondeu a nossa oração, sim. E Deus disse, não. Deus disse, não. Deus disse que você não vai ser curada. Duro, né? Muito duro. E eu lembro que ela começou a chorar, ela começou a chorar nesse instante. Eu chorei junto com ela e eu virei para ela e falei assim, agora, Soraya, agora que nós vamos ver o seguinte, Deus deixa de ser Deus por isso? Deus deixa de ser merecedor da sua adoração porque ele falou que não vai te curar? ou ele merece ser adorado mesmo dizendo isso para você? Aí ela chorou e parou e falou assim, não, Deus merece ser adorado mesmo assim. Eu falei, então, é isso que você tem que fazer. Adore ao Senhor porque você não vai ser curada, mas Deus continua te amando e ele continua sendo Deus. Interessante, irmãos, que meses depois eu fui chamado ao hospital e ela estava dando entrada ela estava dando entrada para ser internada. Estava ela e o marido dela e quando eu cheguei lá ela estava já com as unhas da mão toda roxa sem oxigenação eu até comecei a gritar rápido para o pessoal vir para levá-la para botar no tubo de oxigênio entubá-la porque ela estava perdendo a oxigenação. O marido dela do lado dela falava o tempo inteiro assim, você vai ficar boa, você vai ficar boa, você vai ficar boa. Ela virou para mim e falou assim, ela segurou na mão dele e olhou para mim e falou assim, pastor, cuida dele para mim, cuida do Luciano para mim, cuida dele. Aí ele virava e falava assim, que isso, Soraya, você vai ficar boa, você já entrou e saiu tantas vezes e tal, você vai ficar boa. Aí ela olhou para mim e riu e falou assim, pastor, ele ainda não entendeu. Ele ainda não entendeu. ela foi internada. O interessante é que ela ficou internada durante muito tempo, durante semanas e eu lembro que ela ficou muito mal. Eu tive que fazer uma série de pregações na Bahia e eu tive que viajar. Eu ia todo dia no hospital vê-la, mas eu tive que ir para a Bahia para um compromisso marcado. O interessante foi que quando eu voltei deste compromisso, eu perguntei como é que está a Soraya e falei, está na mesma. e aí eu fui visitá-la na UTI. E quando naquele dia eu fui visitá-la na UTI, eu encontrei o esposo dela e orei e falei, Senhor, o Senhor falou que não iria curá-la. Ela é tua. Ela me esperou para se despedir, porque naquela mesma tarde ela faleceu. Naquela mesma tarde ela faleceu. Sabe, amados, quando nós jejuamos e oramos, nós não podemos jejuar e orar esperando que isso obrigue ou leve a Deus a fazer alguma coisa por nós. Muito pelo contrário. A nossa disposição tem que ser a mesma de Jesus em Lucas capítulo 22 verso 42. Quando ele falou, ele pediu muito uma coisa, mas ele falou, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, irmãos, que a gente aprenda essas questões sobre o jejum. Essas questões sobre o jejum. E nós vamos continuar sobre isso na próxima terça-feira. Onde nós vamos falar como é bom nós jejuarmos juntos, como é bom nós jejuarmos como igreja, como é bom nós jejuarmos como nação, como é bom nós jejuarmos como família, como isso pode fazer a diferença. Mas lembrando sempre de uma coisa, Deus sempre será Deus. O jejum não vai mudar quem é Deus. O jejum vai mudar a nossa. Entenda isso. E aí você vai entender por que vale a pena jejuar. Porque a gente cresce com isso. Porque a gente se aperfeiçoa nisso. Porque a gente entende quão dependente de Deus nós somos e quão bom Ele continua sendo. independente das respostas que nós obtemos ou não. Porque Deus é Deus. Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. E que você possa crescer com tudo isso. No nome de Jesus. Mas saiba que mesmo dizendo não, Deus continua sendo um Deus de amor e misericórdia por cada um de nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu queria fazer uma pergunta. Talvez seja uma pergunta até um tanto quanto primária. Não, pode fazer. A gente está nesse encontro realmente para tirar essas dúvidas. Sobre a passagem que alguns demônios só saem, algumas caças de demônios só saem com jejum e oração. Embora você deixou bem claro que o jejum é para a gente adorar a Deus, mostrar nos fortalecer. Nos fortalecer. Mas aquele termo, pagar preço. Eu sei que Jesus já pagou o preço na cruz, mas a gente escuta muito. Eu vou pagar o preço pela vida de alguém, como o senhor fez com a sua amiga que estava doente. Mas existe a doença e existem pessoas realmente que servem a demônios. Eu não sei se o termo seria pagar preço, como que a gente agiria em relação a isso. Eu quero a libertação daquela pessoa. É oração, é jejum e existe a tal da retaliação que todos falam. Essa tal de retaliação que às vezes eu falo será que isso realmente é verídico ou é a gente que não está preparada e acaba entendeu a minha pergunta. Claro, entendi sim, Fabrício, entendi sim. Deixa eu te falar, olha, eu não pago preço pela vida de ninguém, porque o preço que foi ser pago já foi pago por Cristo e Jesus pela vida de todos. O que eu faço, o que eu posso fazer, o que você pode fazer é jejuar e orar dedicando e pedindo a ação de Deus de uma forma mais concreta, mais real na vida de uma pessoa, para que você também ao se relacionar com essa pessoa tenha autoridade para trazer de uma forma através do seu crescimento da fé, daquilo que você está experimentando de Deus, você trazer para a vida dessa pessoa uma palavra que alcance de uma maneira mais objetiva, uma palavra que alcance de uma maneira transformadora, real, verdadeira. Então, nesse sentido é que a gente consaga, é claro que quando a Bíblia fala, por exemplo, dessa questão de uma caça de demônios que só sai com jejum e oração, isso quer dizer o quê? Que existem batalhas espirituais e que nós precisamos estar preparados, consagrados, entregues. Então, lutar espiritualmente no mundo espiritual com essa ação demoníaca não é uma coisa fácil. aí você fala, existe retaliação? Vamos pegar esse contexto todo. É lógico que o diabo sempre intenta contra a vida da gente. Eu lembro há um tempo atrás, há alguns anos atrás, uma pessoa virou e falou assim para a gente, olha, o seu nome, uma pessoa pagou na época, pagou 30 mil reais e levou o seu nome e da sua esposa e da sua filha para uma das maiores feiticeiras na Bahia para fazer uma obra contra a sua vida. Aí, quando isso foi feito, eu falei, puxa vida, ela podia ter dado esses 30 mil para mim, eu comprava um carro, eu estava um carro ruim na época, eu ia comprar um carro novo para mim, não precisava fazer isso, dava um carro novo para mim. Lógico que eu brinquei com isso e é claro que em todo o tempo eu pedi que Deus nos guardasse. Óbvio, sabe Fabrício, a Bíblia fala que aqueles que são meu maligno não toca. Aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Agora, não é por isso também que eu vou achar que o diabo ele está adormecido, a Bíblia fala que ele anda ao nosso redor, ao derredor, bramando como o leão, procurando a quem? A quem devorar, a quem tragar. Então, com isso, o que me leva a pensar? Que eu tenho que vigiar, que eu tenho que guardar a minha vida, que eu tenho que estar atento. Ninguém que entre em uma batalha espiritual, você entra, lembra lá o que está escrito em Efésios, capítulo 6, que diz o seguinte, que você tem que se revestir da armadura. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, nós temos que espiritualmente estarmos resguardados, nos proteger, fechar as portas, fechar as portas. Então, quando a gente fala de retaliação, não é aquela coisa da vingança que o diabo vai vir aqui, vai pegar, vai atacar meu filho, vai, peraí, se a minha casa está entregue ao Senhor, como é que o diabo vai entrar aqui, vai, vai, não, não é por aí não. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho que guardar a minha vida contra o quê? Contra as filadas do diabo. Por exemplo, será que Paulo não tinha muito mais investidas do inimigo contra a vida dele do que um outro crente, vamos dizer assim, que simplesmente era um frequentador da igreja? Óbvio que sim. Tanto que quando Paulo, em determinado momento, as pessoas vão expulsar um demônio, porque viram o Paulo expulsando, querendo ganhar dinheiro, eles viram e falam assim, nós expulsamos vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios viraram e falaram para aqueles homens, olha, Jesus, nós sabemos quem é, Paulo, nós conhecemos, mas vocês, quem são vocês? E a Bíblia fala que os endemoniados deram uma furra naqueles homens e os fizeram correr nus. Ou seja, não adianta a gente pensar que no mundo espiritual não existe alguém que nos conheça. Eu lembro que o meu pai, como pastor, uma vez, ele pregou e ele falou, que Deus libertava as pessoas. E aí, quando ele chegou em casa, uma pessoa foi lá em casa, na minha casa, chamar meu pai com outro pastor, porque falou o seguinte, uma pessoa ficou possessa e o demônio mandou dizer que é aquele baixinho que falou que ele não tem poder para ficar, desse jeito. O meu pai foi até a casa dessa pessoa para expulsar um demônio. Eu já expulsei demônios. Não porque eu sou forte, mas porque o Senhor nos dá autoridade para isso. Agora eu vou falar uma coisa para você, Fabrício. Quando a gente expulsa demônios, uma vez nós tivemos, eu e eles anjos, uma luta na igreja com um rapaz endemoniado. Eu nunca vi alguém entrar fumando dentro de uma igreja possesso e eu vi isso acontecer dentro da nossa igreja. Foi uma coisa terrível, uma luta espiritual terrível. Alguns homens foram segurar esse rapaz, ele era fraquinho, ele jogava as pessoas assim, e eu o segurei simplesmente na autoridade do Senhor. Ok, nós conseguimos expulsar aquele demônio no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é quem faz essa obra, no poder do nome de Jesus. Ok, no outro dia, eu não usei força física, no outro dia, Fabrício, eu não era ninguém. Sabe quando você sente que o seu corpo todo está moído? Por quê? Porque há um desgaste, você luta espiritualmente, mas há um desgaste físico também. Por isso que Jesus, depois de curar muitas pessoas, ele ficava sozinho, ele jejuava, ele se ausentava. Para o quê? Para se fortalecer. Então, quando a gente pensa em retaliação, às vezes as pessoas pensam o seguinte, porque eu estou enfrentando uma batalha, o diabo vai vir dentro da minha casa fazer. Não, não é por aí. Porque aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. O anjo do Senhor está ao nosso redor. Se o anjo está ao nosso redor, o diabo está ao de redor, lá fora. Agora, eu preciso, então, estar atento e vigilante para não dar brechas para o quê? Para o diabo entrar. Porque é o vosso pecado que faz separação entre vós e o vosso Deus. Entende, então, essa colocação? Então, é nesse sentido que a gente deve fazer. Agora, essa questão de, ah, eu vou pagar preço pela vida de alguém. Não, eu não estou, por exemplo, se eu falo que eu estou pagando preço, é como se eu estivesse fazendo um jejum, estivesse me sacrificando. Não, isso não existe. O preço que havia de ser pago pela vida de todos nós, já foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. o que eu posso fazer, sim, é me consagrar, é colocar aquela vida, aquela pessoa no altar de Deus, para que Deus a alcance, para que Deus use alguém, para que Deus... Você entende? Por exemplo, quando eu oro por alguém, pela conversão de alguém, pela libertação de alguém, seja de uma opressão maligna, seja do que for, eu tenho que orar uma, para que eu tenha autoridade, se eu for aquele que vai estar perto dela, ou para que Deus dê autoridade a alguém que vai estar perto dela. Para o quê? Para que essa pessoa tenha autoridade espiritual para dizer, em nome de Jesus, sai. E diante do nome de Jesus, todo demônio sai. Porque ele falou que sairia. Então, é nesse sentido que eu vejo essa questão. Então, é nesse sentido que eu vejo aqui, que algumas caças só saem com jejum e oração. Por quê? Porque eu preciso ter autoridade espiritual. E quando eu me consagro no jejum, quando eu me entrego ao Senhor no jejum, quando eu mostro que Jesus é tudo para mim, isso me fortalece, aumenta a minha fé. Isso me dá autoridade para eu falar, até mesmo diante de uma libertação demoníaca, se necessário for dizer, em nome de Jesus, sai. Amém? Então, espero ter sido claro na resposta. Tá? Valeu, então. Gente, vamos orar? Tchau. Tchau.